Música Música Ela que rica desliza, cai, capiricai, piricai, 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 capiriquita Ela que rica desliza, cai, capiriquita Ela senta rebola, pra provocar jogar na cara Ela senta rebola, pra provocar jogar na cara Ela que rica desliza, cai, capiriquita Ela que rica desliza, cai, capiriquita Ela senta rebola, pra provocar jogar na cara Ela senta rebola, pra provocar jogar na cara Aquela que rica desliza Ela que rica desliza Ela senta rebola Pra provocar jogar na cara Ela senta rebola Pra provocar jogar na cara Aquela que rica desliza Ela que rica desliza Ela senta rebola Pra provocar jogar na cara Ela senta rebola Pra provocar jogar na cara